Neste lugar, tu és real Vou me entregar totalmente O teu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Ao meu clamor Mais vale um dia